Fala galera, chegando com as informações importantes desta quinta-feira, o Cruzeiro renovando o contrato de dois jovens atletas, agora as assinaturas já foram feitas, contratos devidamente assinados, empréstimo de atacante foi oficializado. Vou trazer um detalhe aqui que eu não vi ninguém comentando ainda a respeito, é sobre o Matheus Davó e um ídolo da história do Cruzeiro estará na Toca da Raposa em breve, mas é para um trabalho de estágio, para aprender com a comissão técnica do Pepa e vivenciar o dia a dia na Toca da Raposa 2, time será definido nesta sexta, expectativa por novidade na lista dos relacionados, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos começar com a preparação do Cruzeiro que será encerrada nesta sexta e o Pepa define o time, depois vamos aguardar a lista dos relacionados, Cruzeiro segue nesta sexta para Salvador, o duelo importante contra o Bahia, o Bahia tem 8 pontos e o Cruzeiro tem 13. É confronto diretaço ali naquela briga na realidade do Cruzeiro, num primeiro objetivo de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, então é jogo que não pode perder, o Bahia vem de um momento aí complicado, até se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil, mas em termos de Série A, vem sendo bastante criticado e é um jogo que com certeza a Arena Fontenova deve receber um grande público, cruzeirenses também vão marcar presença e a bola rola às 6h30 na Fontenova, o Cruzeiro que no ano passado esteve na Fontenova e foi derrotado pelo Bahia na estreia da Série B, foi 2x0 aquele jogo e agora o Cruzeiro tentando voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro, vamos aguardar, vamos ver se o Pepa vai relacionar alguma novidade para este compromisso, muitos garotos estão treinando com o profissional, enfim, e tem a expectativa também quanto ao volante Fernando Henrique, que já trabalha com bola desde os últimos dias na toca da Raposa 2. Por falar em garotos, hoje os dois oficializaram informação que a gente trouxe aí ao longo da semana aqui no canal, contratos assinados, zagueiro Juan Santos, novo vínculo até o final de 2026 e o atacante Robert, o novo vínculo agora até o final de 2027, os dois postaram o momento da assinatura do contrato, Cruzeiro garantindo aí a permanência desses atletas, o Juan já com uma idade maior em termos de base e o Robert é de 2005, o Juan Santos, zagueiro é de 2003, quem sabe aí num futuro próximo o Pepa dando chance para esta garotada na toca da Raposa 2. Toca da Raposa 2 que vai receber em breve um ídolo do Cruzeiro, o maior que eu vi jogar em campo, Alex Talento, o Alex que recentemente esteve no Havaí e agora ele vai passar por um período de estágio, o Alex revelou isso em uma entrevista à TNT Sports, ele está em Istambul para a final da Champions e depois ele vem a Belo Horizonte e passa uns dias na toca da Raposa 2, muito legal a presença do Alex para acompanhar e vivenciar o Alex que todo mundo aposta que será um grande técnico, a passagem no Havaí não foi de sucesso, mas isso não faz com que o Alex tenha aí uma carreira de insucesso, muito pelo contrário, está só começando e vai aprender muito, sempre bem-vindo Alex, o talento azul aqui em Belo Horizonte e claro na toca da Raposa 2. Para a gente fechar, Matheus Davó oficialmente foi anunciado pelo Pafos do Chipre em empréstimo de uma temporada e uma informação que eu apurei é que o Cruzeiro recebe uma compensação por este empréstimo, o Matheus Davó ele veio em definitivo para o Cruzeiro, contrato de três temporadas, meio ano já foi desse vínculo e agora ele fica mais um então lá no Pafos do Chipre é emprestado com opção de compra e mesmo assim o Cruzeiro recebe uma compensação para liberar o atleta é o que a gente chama de empréstimo oneroso, que é aquele que o clube que está contratando o atleta tem que pagar pela sessão temporária dos direitos federativos do jogador tá falando pessoal, um abraço e até a próxima, vamos que vamos!